Ó pessoal, o negócio é o seguinte, vou mostrar essa furadeira caseira, furando com essa broca de meia polegada agora, eu já tinha furado com essa broca de 10mm aqui, ó o buraco, ó, é o seguinte, furei com a broca de 3mm e depois furei com a broca de 1 quarto e agora eu furei com essa broca de 10mm e agora eu vou mostrar furando com essa broca de meia polegada aqui, ó, é a marca dessas brocas aqui, ó, é a marca dessas brocas é da Irven, deixa eu furar aqui e mostrar pra vocês verem o poder dessa furadeira, a bicha é bruta, hein? furadeira caseira que eu mostrei num vídeo aí, ó, deixa eu pôr ela em ação aqui, ó, vamos furar aí, ó, fazer um vídeo rápido mostrando ela furando aqui, aí, ó, ó, vocês podem ver que ela roda pra um lado lá, ó, ó, ela roda pra um lado e aqui roda pra outro, ó, tem um redutor aqui, ó, entendeu? Aí eu expliquei no vídeo como é que é que eu fiz o procedimento aí, ó, aí aqui é o ligador dela de madeira, ó, aí o fio sai aqui embaixo, ó, é com o motor daqueles tanquinhos aí, da AirB ali, daquelas máquinas antigas aí, ó, de lavar roupa deixa eu furar aqui pra vocês verem, deixa eu mostrar furando aqui, o negócio é bruto, deixa eu ver se tá pegando negado aí vou mostrar esse aqui mais de longe e vou mostrar é... esse aqui mais de perto, furando tá aí, já varou, ó deixa eu mostrar esse aqui agora mais de perto deixa eu colocar aqui o celular no tripé aqui mais perto pra vocês verem furando de perto tá aí, deixa eu pegar a furadora, deixa eu furar mostrando de perto aqui aí, ó, de perto agora, ó a bicha é bruta, hein? e essa broca aqui tá meia cega, viu? essa broca tá meia cega, deixa eu mostrar aqui, ó, aí, ó, dá uma rada, dá uma mistura da chapa, ó chapa até grossa, ó seguinte, ó, aí, ó, já furei, ó, aí, não queima a broca, ó tá vendo aí? broca de meio polegado, furadeirão na caseira aí, ó peça na furadeira baguaia, ó falou, depois nós filmamos mais gambiarra aí falou ae ae Obrigado.